Nós temos um trabalho para fazer, Sashifia Caucas. Eu estou preparado para a luta. Esta é sua campeã. Toda decisão custa. A gente tem que parar em. O game do jogo. Fala minha língua. É isso dele. A gente tem que parar em. Começou o game. Estou com duas scouts agora. Achei na armadura. Nem branca. Peguei. Peguei. Se a scouts não vale nada. É difícil descartar. Valeu mano. Está vendo os caras? Eu sou eu. Vamos lá. Estou de scout. Você também está sem armadura. Estou de armadura branca. Estou de armadura branca. Estou um negócio jurado. Por que eu não fui aqui? O cara deve estar luteando. Está bem. Não podemos ir. Ele está de 12. Ele está de 2. Aqui olha. Subiu, subiu, cai de todo lado, desceu Descertar a agnilha, caralho Revivendo ai o maldito O louco, 70 mil anos, cara, não se morreu Tinha que tirar, menino Tem uma mangalora aqui, genato Tô travando a Ana Forca Matei um Ah, virei caixa Tá reanimando alguém aqui Deve tá quase morto Morreu Opa A isca Opa Qual que é a minha outra arma? Vão de boa, caralho Tudo nenhum Não tinha mais caixa Não tinha mais caixa? O que tá aqui antes Não tem mais outro escudo azul que você viu por ai não né? Não, não vi não Não tem mais caixa Eu não tenho mais caixa Não tem mais caixa Não tem mais caixa Não tem mais caixa Mas você tá indo ai? Então eu vou ficar aqui Vou ficar aqui luteando Melhor Escudo branco aqui 3 escudo branco Um portal do lado seu Você pegou o único que estava usado É Puta que pariu Agora já não vou voltar não Eu deixei o level 2 Não estou de lendário Não estou de lendário Não estou de lendário Ação 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 Vamos pegar aqui pra cidade de caveira? Uhum Tá fechando Deixa eu subir aqui Tô tipo 20 e 20 eu terminei que 30 Ah, chega Vamos pegar barato, carregador pesado Tá querendo Nossa, tá fechando Ah, carrega Ah, carrega Ah, carrega Dei um click e fez target Nossa, tudo fechado aqui Já passaram Dizem que fecharam Aqui Ah, você tá aí atrás Ah, pode ter escudo aí Que ninguém passou aí É um bom lugar A nave ali ó Ah, tem várias caixas aqui ó Tem várias caixas aqui ó Ah, tem várias caixas aqui ó Ah, tem várias caixas aqui ó Ah Ah, tem uma long ball Seletor de disparo... Tem reloque seletor de disparo aqui... Tudo barato... Tudo fechado que vocês saíram... Não achei nada muito bom... Aqui tem bastante coisa... Uma dor azul... O que eu preciso agora é de escudo e capacete... Não chegou com medo aqui peraim... Aonde vocês estavam marcando as caixas? Aqui... Não tem nada também muito... Vou pegar a longbow... A longbow acho que está aqui... O que é isso? 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 Issh... Caralho! Foi mal... Vai ser cheio hein! Vamos lá com o Raul lá que ele tá fora do jogo. Vixe, pior que ele tá bem na beirinha mas vai pegar ele. A gente tá bem perto da lixa, tem gente aqui. A gente tá bem perto da lixa, tem gente aqui. Caralho, eu corri pra caralho pra não ficar no... Pedi o Texas. O que não é o seu cara. Então o meu é Texas o nome, não sei. Tem um escudinho roxo. Cadê os caras? Só tem bala na lixa Texas. O que você quer saber o nome do meu? Ah, não lembro. Ah, que cheiro. Você não lembra que grande foi? Lá na frente lá. Ae, você tá me quendo. Mira, seringa. Ae, você tá me quendo. Ae, você tá me quendo. Ae, você tá me quendo. Saiu o cara, mas eu não acertei nenhum. Eu acertei e quase derrubei. Dei uns 150 de dano. Ae, você tá me quendo. Ae, você tá me quendo. Não vai mentir. Tá gravando, hein. Não vai mentir. Não vai mentir, tá gravando, hein. Ah, sim. Pode ficar até fio. Vou até subir o vídeo só pra vocês verem. Falta carabina aqui, lá. Eu não deu 300 metros. Eu queria acertar 300 metros. Pior, acertei a 292. Tem que ficar de olho aqui também. Pra pegar a insignia lá, né. É. E aí, o que a gente faz? Tem que sair daqui, não. E fechar. Caída até. É uma ameaça digital com o drill. Ó, o pau tá comendo lá na frente, hein. Uau. Fica a fumaça. Vai cair o negócio. Nossa, eu não tava... Tô prestando atenção em vocês. Deixa eu ir aí com vocês. Tô prestando atenção em vocês. Tem mais que lá. Tá. Então vamos lá, velho. Tem dois, hein. Um ali e um já não. Nossa, tá cheio de gente ali, ó. Nossa, tá cheio de gente ali. Ah, tá cheio de gente ali. Ah, não. Coisa da puta. Entrou. Entrou. Passou outro ali. Ah. Márido. Correu. Morreu, morreu, morreu. Morreu o esquadrão. Eu te juro, veio a matar né. Morreu o esquadrão. Precisamos pegar um escudo rápido. Ah, não dá pra pegar o escudo, mas os caras, cadê o escudo? Ah, tá aqui em baixo agora. Põe a mochila amarela. Peguei aqui, mano. Tá cheio de coisa roxa aqui, amarela. É, vou ver se tem uns tensors. Conseguiu o que eu queria, hein? Um monte de kit médico aqui. Boas tensorszinhas que eu queria, rapaz. Minha arma tá toda roxa, as duas. Só falta o estabilizador roxo pra longbow. Também tá roxa e amarela ainda. Tem caninha amarela. Tô de mastife, hein, mano. Vamos ver como é que é que é a mastife. A gente tem chance nessa, eu acho, hein. Tô de mochila amarela também. E mochila amarela faz a cura, rapaz. Melhor coitinho. Vamos sair daqui, mano. Vamos sair daqui, vai dar dano. Só tem... 3 escordões aí. Ai, falta o capacete roxo. Tem uma azul ali fechada, hein, mano. Cuidado aí. Vamos entrar na casinha. Vocês querem ir lá mais pro fundo ou ficar aqui? Passaram aqui, já. Tem uma craber aqui, hein. Não sei se eu pego no lugar da longbow. Vou ficar com a longbow, hein. Vou achar muito lento pra mim. É, craber mais rápido. Ah, longbow é mais rápido. A craber demora pra ficar, né. O negócio é nós não entrarmos em briga agora, hein. Só aguardar. Então... Então, a gente pode esperar aqui. A gente vai achar os caras brigando agora, hein. É, então. E aí mete balde longe. Puta, gente. Que a gente não tá ainda. Cara, a gente tava pra cá, então... Melhor ficar ali, hein. Vamos lá. A gente tá muito... Não, não. Não lá embaixo, aqui, ó. Não, aqui nessa casa mesmo que eu marquei. Ah. Eu vou tacar fumaça em mim, se der tirotei. Porque eu tô com a minheira digitada. Beleza. Anda agachado que não dá pra ouvir o... O som dos passos. Ó, passou um cara lá, ó. Tem um esquadrão lá. Ah, tá aqui, ó. Ixi, os caras vão se encontrar lá. Tá um em cima e embaixo, passou três. Vamos atirar junto, pé. Mira nesse cara aqui, ó. Pera aí. Então vai. Um, dois, três. Pera aí. Ah, matamos. Quem derrubou foi você. Derruba ele, derruba ele. Ae, boa. Olha lá o outro do lado lá. Caralho. Vamos ficar espertos. É, vamos ficar aqui, tá os dois quadrão lá. É, deixa os caras lá. Ó. Se escondeu. Nossa, cara. Quase. Vou subir esse vídeo mesmo. Com certeza alguém vai vir aqui, cara. A gente que tá no banner disso. Uhum. Onde vai fechar? É, pelo menos um a gente vai virar caixa. A gente faz uma vantagem. Já. Vai fechar lá, é. Vai fechar lá, agora fudão. Tanto que ir pra lá. Não, mas espero começar a fechar, porque... Tanto mais os caras começarem a tretar, melhor. ... E o Hakai. O alvo dá um headshot. Passou voando. Matou. Matei. Acabou o esquadrão. Acabou o esquadrão. Nem eu acreditei agora. Boa, mano. Que garçoe. Boa, boa mesmo. Eu nem vi você marcando. Cara, foi dois tiros e... ... chão. É, agora vamos pra lá, né? 15 segundos. Vamos lá. Tem um cara só. Ou esse era o último desse esquadrão, né? Não pode ter três. É, era o último desse. Eu acho que tem outro esquadrão. Eu vi os cara passando, eles tão lá dentro, eu acho. Eu vou até ultar, mano. Vamos subir aqui onde eles estavam. Aqui, ó. Ó, tem um cara ali, ó. Caralho, mano. Atrás, 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 aqui, ó. Caiu. Levanteu, não? Levanteu, levanteu. Quero aí que eu saí. Ué? Faltando um. Faltando um. Ih, mais um ainda, hein. Não, faltando um cara. Ali, ó. Lá atrás. Vai entrar aqui, ó. Pera aí, cara. Recupera a vida, cara. Tá subindo, ele se recuperou. Vai lá. Segura aí, barato. Não vai levar de novo. Tão bravo aí. Agora ele recuperou de novo. Tá, mas a gente é três contra um, né? Não, não precisa não. Não precisa não. Não vai levar de novo. Pô, dei dois tiros de Mastiff. O cara não morreu, velho. Vai ter que entrar aqui, porque vai ser choque. Ó. Ó, ele entrou. Tá vindo pra esse lado. Há velho ou só não poderazar. Eu gaçado. Aten Stories. Vai arco essa aí, né? É, nem se parece que... que o problema do time era outro, hein. Caralho, mas esses dois últimos que eu matei de longa e boa foi da hora, né? Não sei, vocês gastaram de longe, olha lá. 1.100 pro Kai, 700 pro barato. Melhor foi a morte com o coordenador.